Chino dos teclados Pode ver que minha cabeça e meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana, tô apaixonado Ô paixão, é Chino dos teclados, mais apaixonado ainda A cabeça e o coração é duas peças fundamentais para o ser humano E quando um vai pra um lado e outro acaba no engano Já briguei com a minha cabeça e com o meu coração indo pro outro lado Caindo em uma paixão, uma ilusão, nunca me arrasado Hoje vem o que minha cabeça e o que meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana, tô apaixonado Hoje vem o que minha cabeça e o que meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana, tô apaixonado Chino dos teclados Contato 629949493931 A cabeça e o coração é duas peças fundamentais para o ser humano E quando um vai pra um lado e outro acaba no engano Já briguei com a cabeça e o que minha cabeça e o que meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana, tô apaixonado Hoje vem o que minha cabeça e o que meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana, tô apaixonado Gino dos teclados Festa boa! É festejo! A galera fica esperando Fui tocar num povoado, festejo de todo ano Nunca vi galera assim a noite inteira aditando Quando foi de madrugada, fui parceira, saideira Ontem uma animada, puxa, não é voltar poeira Puxa, não é voltar poeira Aí eu fui solter a voz Mas quando for no outro ano O povo te vai contratando Eles vão lembrar de nós Alô meu parceiro Alô meu parceiro e januário Gravando Gino dos teclados Pela quarta vez Esse estúdio tem assinatura de Gino dos teclados Fui tocar num povoado, festejo de todo ano Fui tocar num povoado, festejo de todo ano Nunca vi galera assim a noite inteira aditando Quando foi de madrugada, fui parceira, saideira Ontem uma animada, puxa, não é voltar poeira Puxa, não é voltar poeira Aí eu fui solter a voz Mas quando for no outro ano O povo te vai contratando Eles vão lembrar de nós Ô, Sontaneiro Arrochado Arrocha que é só uma vez, mano Gino dos teclados Alô meu Brasil Música nova Repertório novo CD novo de Gino dos teclados Música Quando eu chego na balada Quando eu traço caipira, mulherada Pira os playboys, fica tudo abismado Quando eu desço do meu carro Com uma mulher bonita do lado Música É que eu trago lá na roça Uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Música Eu tenho a pegada boa Porque eu pego nelas Com a mão de pecar de boi Música É que eu trago lá na roça Uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Música Eu tenho a pegada boa Porque eu pego nelas Com a mão de pecar de boi Música E eu quero mandar um abraço especial Pra todos os donos de carro de som Que toca Gino dos teclados Obrigado, valeu! Música Quando eu chego na balada Com meu traço caipira, mulherada Pira os playboys, fica tudo abismado Quando eu desço do meu carro Quando eu desço do meu carro Com uma mulher bonita do lado Música É que eu trago lá na roça Uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Música Eu tenho a pegada boa Porque eu pego nelas Com a mão de pecar de boi Música É que eu trago lá na roça Uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Música Eu tenho a pegada boa Porque eu pego nelas Com a mão de pecar de boi Música 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 Parei no sinal E olhei pro meu lado O vidro escuro Veio embaçado Música 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 Se era ela Música Música O sinal abriu E eu segui em frente Coração palpitou E parei de repente Ela também parou Música Música Eu vi que era ela Eu vi que era ela Eu vi que era ela Meu grande amor A gente se encontrou A gente se encontrou A gente se amou Na rua Música Sobre o banco do carro Da era madrugada E a testemunha Foi a lua Música Se encontrar Naquele sinal Música 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 Parei no sinal E olhei pro meu lado O vidro escuro Meio embaçado Não deu pra eu perceber Música Se era ela Música O sinal abriu E eu segui em frente Música Coração palpitou E parei de repente Ela também parou Música Eu vi que era ela Música Eu vi que era ela Música Meu grande amor Música A gente se encontrou A gente se amou Na rua Música Sobre o banco do carro Da era madrugada E a testemunha Foi a lua Música Rotei toda a cidade Rotei toda a cidade Numa luz que incensante Isso foi real Foi Deus que preparou Pra gente se encontrar Naquele sinal Música Gino dos teclados Gino dos teclados Dez anos Dez anos de história Vamos relembrar Vamos regravar O meu maior sucesso Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Música Liga pra mim Música Pra dizer que não me ama Música Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Música Estúdio Tropical Music Gravando Chino dos teclados Música Ela foi embora Me deixou sem um Música Não me liga mais E bloqueou meu número Música Só que por notícia Eu vi dizer Música Que ela não me quer mais E pediu que eu esquecer Música Eu fiz uma pele E passei um porquê Do assim Música Liga pra mim Música Pelo menos pra dizer Música Que não me quer mais Música Que não vai voltar atrás Música Eu quero ouvir de você Música Liga pra mim Música Pra dizer que não me ama Música Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Não desencana Não desencana Oh, paixão Chino dos teclados Apaixonado e dançante Ela foi embora, me deixou sem rumo Não me liga mais e bloqueou meu número Só que por notícia eu vi dizer Que ela não me quer mais e pediu eu esquecer Eu visse uma pele e passei um torneio assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desencana Oh, 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 oh Não desencana Oh, oh, oh Não desencana Gino dos teclados Uma planta no deserto Seu sonho de ser florida E eu aqui chorando E eu aqui chorando os plantos Se ela sair da minha vida Se ela sair da minha vida E eu aqui chorando Tem que ter uma saída A tal da separação Oh, 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 oh É gratuída E eu aqui chorando E eu aqui chorando Pelo jeito que eu tô vendo E longe do meu amor, eu já sei quem eu sou Uma planta no deserto Uma planta no deserto Seu sonho de ser florida E eu aqui chorando os plantos Se ela sair da minha vida Uma planta no deserto Seu sonho de ser florida E eu aqui chorando os plantos Se ela sair da minha vida Gino dos Teclados Oh, moda apaixonada Na voz ligindo os teclados Fica dançante Meu amigo, este telegrama Que nesse instante eu recebi Meu amigo, eu fico triste em não ler Ela terminou com você E o telegrama disse assim Este endereço mudou O telefone eu não dou Que é pra você esquecer de mim Volta, telegrama Vai dizer Pra o meu benzinho Se um dia A saudade apertar Eu saio daqui e vou lá E ela volta pra mim Se um dia Se um dia A saudade apertar Eu saio daqui e vou lá E ela volta pra mim Estúdio Tropical Music Aonde faz o som acontecer Meu parceiro já no ar Meu amigo, este telegrama Que nesse instante eu recebi Meu amigo, eu fico triste em não ler Ela terminou com você Que o telegrama Que o telegrama disse assim Este endereço mudou O telefone eu não dou Que é pra você esquecer de mim Volta, telegrama Vai dizer Pra o meu benzinho Se um dia A saudade apertar Eu saio daqui e vou lá E ela volta pra mim Se um dia A saudade apertar Eu saio daqui e vou lá E ela volta pra mim Se um dia Se um dia A saudade apertar Eu saio daqui e vou lá E ela volta pra mim Gino dos teclados Estúdio Tropical Music Estúdio Tropical Music Gravando tudo Onde faz o som acontecer É nesse sonho E eu me encontro Eu não resisto Entrego os pontos Você me toca Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rios Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a revaceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu anzol E se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em paz Se eu me transformo em rios Você só me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu anzol E se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Gino dos teclados Oh, pegada dançante Gino dos teclados Oh, pediu amanhecer Eu me lembro de você Dói no peito Já tentei te esquecer Você perco merecer Mas não teve jeito Já tentei te esquecer Você perco merecer Mas não teve jeito Pensando na nossa história Isso é uma reflexão E vi que os momentos ruins Foi bem menos que os paus Por isso quando ouvi esta canção Vê que não me esqueceu Pois esta canção eu escrevi Pra dizer o que eu senti Quando a gente se perdeu Pensando na nossa história Pensando na nossa história Pensando na nossa história E vi que os momentos ruins E vi que os momentos ruins Veio bem menos que os paus Pensando na nossa história Por isso quando ouvi esta canção Por isso quando ouvi esta canção Vê que não me esqueceu Pois esta canção Pois esta canção eu escrevi Pra dizer o que eu senti Quando a gente se perdeu Gito dos teclados Eu quero mandar um abraço Eu quero mandar um abraço especial A todos os camelôs E a todos os donos de canais Das plataformas digitais Que divulga Gito dos teclados Que divulga Gito dos teclados Minha mulher Pra chorar Pra chorar mamãe Precindo os teus carinhos Estou chegando Assim Igual um passarinho No seu velho ninho Eu estou machucado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade mamãe Perdi o meu ninho de amor Mamãe Eu estou machucado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade mamãe Perdi o meu ninho de amor Miração no cachorra mamãe Preciso dos teus carinhos Estou chegando Estou chegando De macio Igual um passarinho No seu velho ninho Tira seu ovo pra chorar mamãe Preciso dos teus carinhos Estou chegando De macio Igual um passarinho No seu velho ninho Gino dos teclados Alô garçom Traz uma cerveja de limpo pra mim E que eu vou dançar Com essa mulherada Toma Alô garçom Eu quero cerveja de limpo Escuta Senão eu grito Escuta Senão eu grito Alô garçom Eu quero cerveja de limpo Escuta Senão eu grito Escuta Senão eu grito Quero cerveja de limpo Coisa preferência é minha De garrafa Eu não quero Muito menos de latinha De garrafa Eu parei De latinha Eu abusei Quero cerveja de limpo Porque dessa que eu gostei Alô garçom Eu quero cerveja de limpo Escuta Senão eu grito Escuta Senão eu grito Alô garçom Eu quero cerveja de limpo Escuta Senão eu grito Escuta Senão eu grito Oh Porrozinha rochada Eu quero ver essa galera Dançar Tira Você Claro Alô garçom Eu quero cerveja de limpo Escuta Senão eu grito Escuta Senão eu grito Alô garçom Eu quero cerveja de limpo Escuta Senão eu grito Escuta Senão eu grito Quero cerveja de limpo Coisa preferência é minha De garrafa Eu não quero Muito menos de latinha De garrafa Eu parei De latinha Eu abusei Quero cerveja de limpo Porque dessa que eu gostei Alô garçom Eu quero cerveja de limpo Escuta Senão eu grito Escuta, se não eu grito Falou, gaçom, eu quero ser beijado E tu escuta, se não eu grito Escuta, se não eu grito